Fala pessoal, siga aqui, trazendo a noite pra vocês, um vídeo de Genshin Impact, com uma receita de uma comida bem interessante aí, pra quem tá jogando esse game, tá? Uma comida que ela vai diminuir o gasto de estamina da sua equipe em 25%, ela é bem interessante, tá? Diminui o gasto de estamina quando você corre e plana, porque você basicamente vai correr e planar o jogo inteiro, né? Pra você chegar nas suas localizações, pra você poder pegar os itens, enfim, é uma comida bem legal, e ela tem a duração de 900 segundos, ou seja, ela dura 15 minutos. Então é um buff que você pode utilizar de uma forma bem tranquila aí, e é bem fácil de pegar, tá? Eu vou mostrar a localização pra vocês aqui no mapa, pra vocês verem, é bem perto lá de onde a gente começa, tá? Tem um pontinho de teleporte já próximo, então você tela pra esse teleporte, então é bem tranquilo, e essa comida vai ajudar bastante aí a galera que tá com problema de estamina, acho que todo mundo fica com problema de estamina nesse jogo, tá? É só seguir o caminho ali, não tem erro, tá? Vou dar uma acelerada ali, é bem rapidinho. Chegando lá vai ter uma freira, é só você conversar com ela, pega ali o segundo diálogo, né? Que eu tô pegando ali pra mostrar pra vocês, e depois vocês pegam o diálogo de baixo, né? O último diálogo, e você ganha a receita, tá? Com essa receita em mãos, só você em qualquer lugar ali que você possa fazer comida, né? Qualquer lugar que você possa cozinhar, só você clicar na receita que você vai aprender ela, tá? E pra você fazer essa receita, ela também é bem simples, você precisa de batata, cenoura e cebola. Sendo que batata e cebola você consegue comprar em qualquer vendedor nas cidades principais, então você pode ir lá e comprar o quanto você quiser, e cenoura você pega no meio do mato. Então vai lá, pega um spotzinho de coleta de cenoura, marca ele no mapa ali pra você, fica pegando cenoura, vem aqui e crafta essa comida, é uma comida que vai ajudar bastante aí a galera que tá precisando de estamina, eu acho que todo mundo vai precisar dessa comida. Então é um videozinho curto só pra mostrar pra vocês mesmo essa receita aqui de comida, tá? Se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer mais dicas aí de Genshin Impact pro canal, é um jogo que eu tô gostando bastante de jogar em live, tá? Mas por hoje é isso mesmo pessoal, se gostaram do vídeo, pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Genshin Impact e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! E aí E aí